Olá pessoal, Palm Springs! Finalmente! Aqui está um pequeno, muito pequeno pedaço de Palm Springs. Só vou mostrar um pouco para vocês, porque Palm Springs merece diversos especiais. Mas esse te dá uma noção de como é linda a cidade de Palm Springs, ok? Vamos lá! Bem, esse é o tram de Palm Springs e agora é o Visitor Center, mas tudo se encontra fechado por causa do Covid-19. E aqui tem algumas vistas das montanhas aos redores. Dirigindo com destino ao centro de Palm Springs, pela North Palm Canyon Drive, notamos galerias de artes, pequenas boutiques. E depois nos aproximamos do Palm Canyon Theater, o teatro de Palm Springs, que também é a sede da Escola de Artes Plásticas da cidade. Esse é um campo de golfe bem no coração de Palm Springs. A cidade é muito famosa para atrair diversas pessoas para jogar golfe. E, é claro, a arte pela cidade, como essa escultura na Câmara do Comércio. E é aqui na Tacuitz Canyon Way que se encontra, bem no centro de Palm Springs, essa escultura maravilhosa chamada Isabel, do artista Julián Vos Andréaí. Observe como essa escultura, conforme você se dirige em volta dela, ela muda de contorno. Outra coisa absolutamente incrível na arte de Palm Springs. Outra coisa 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 Em direção ao Museu de Palm Springs, nós encontramos Bebês em Movimento do artista Davi Cerny. E aí está o Palm Springs Art Museum, o Museu de Arte de Palm Springs, que é simplesmente fabuloso. Também tem uma calçada da fama, como é que existe em Hollywood, e esse jardim também com arte contemporânea. É claro que o museu está fechado devido ao Covid-19. E esse é um projeto da Casa no Futuro. E ainda dirigindo pelo centro de Palm Springs, nós encontramos as estátuas de Lucille Ball, da série I Love Lucy, nos anos 50, e do antigo prefeito Sonny Bono, que foi marido da cantora Cher e foi prefeito de Palm Springs em 1988 até 1992. E dirigindo, passando pelo Plaza Theater, onde inaugurado em 1936, especialmente para a premiere do filme Camille, com Greta Garbo e Robert Taylor. Foi na década de 30, 40, 50, que os atores de Hollywood começaram a se mudar aqui para o deserto, e tendo como Palm Springs a sua segunda residência. Vem sendo assim até hoje. E é claro, os lindíssimos campos de golfe da cidade, que atraem turistas do mundo inteiro, principalmente no outono e no inverno, onde as temperaturas são bem mais agradáveis no deserto. E é claro que dirigindo o que se nota é a montanha. Monte São Jacinto é a mais alta do sul da Califórnia, faz parte da paisagem de Palm Springs. Mais uma vez, obrigado por assistirem a mais esse vídeo. Não se esqueçam de inscreverem-se no nosso canal e também deixarem seus likes. E até a próxima. Eu sou Daniel Nobre. Obrigado. E até a próxima.